César Menotti é cortado de programa de TV por estar acima do peso. Então, olha só, saiu essa notícia, o César Menotti, da dupla com o Fabiano, não está mais nessa edição agora da Dança dos Famosos, lá do Faustão. Ele teria sido cortado da lista por estar acima do peso, por estar mais gordinho. Agora, o problema é que o César já tinha até alugado apartamento aqui em São Paulo, porque a gravação vai ser aqui, e desmarcado compromissos profissionais para participar do quadro do Domingão. Agora, essa notícia saiu lá no site Metrópolis e a assessoria dele falou que não vai comentar nada sobre o assunto. Ele é uma das figuras mais engraçadas hoje, além de cantor, ele brinca demais, né, nas redes sociais. Ele brinca muito, né? Ainda mais com o lance de comida mesmo, ah, quero comer, vou comer mesmo. Agora, quando chamaram ele, a produção chamou para fazer, será que não perceberam que talvez ele tivesse, eles estariam alegando aí que ele estava acima do peso? Eu posso dar o palpite do que eu acho? O quê? Eu acredito que eles selecionaram algumas pessoas, tem a preocupação com o coronavírus, e ele, por estar acima do peso, ele é grupo de risco, né? Ele, por estar acima do peso, ele é um grupo de risco, porque os gordinhos, quem está muito acima do peso, tem, principalmente pela questão respiratória, e o coronavírus, ele ataca principalmente os pulmões. Por isso, a gente ficou muito preocupado aqui outro dia com o nosso querido Luciano Faccioli, né? A gente até falou dele aqui, já recebeu alta, já saiu do hospital, a gente ligava para ele, conversava com ele, e ele mandava mensagem, olha, estou bem, tudo... consegui vencer, mas ele foi internado. Então, quem é que tem esse biotipo, né? Porque, por exemplo, o Faccioli, a gente nunca vai ver o Faccioli magro, né? É o Faccioli. E o César Menotti também. Também, também. Eu acredito que tenha sido isso, não foi, ah, vamos tirar porque o cara está gordo. Não acredito que tenha sido nesse tom. Eu acho que foi no sentido de precaução mesmo, de cuidado com ele, né? Porque, querendo ou não, ele vai ter contato com outras pessoas na dança, né? Porque ele vai dançar com... Tem, inclusive, uma professora, não tem uma bailarina? Não tem, uma bailarina, uma professora. Eles fazem exames para entrar nos programas, principalmente agora, tá? Faz exame aí, faz o teste da Covid-19, mas eu acho que, no caso dele, foi... Eu acredito que tenha sido nesse sentido mesmo, você tem razão. E já tem os participantes, quem que vai participar, quem que vai estar aí no programa? Então, olha, a Daniele Vines, que eu achei bem estranho, porque ela é bailarina profissional. Eu acho que ela vai deixar o povo aí em desvantagem, o pessoal não vai gostar. Inclusive, ela já fez musical, ela dança profissionalmente, né? Aí tem a Júlia Buscaccio, Isabelle Fontana, modelo. A Júlia Buscaccio vai estar? Buscaccio, é. O Bruno... Quem é a Júlia? A atriz? A atriz? O Bruno Belutti, da dupla com o Marcos. Ô, louco, meu, brincadeira. O Henrique Castelli. E o Zé Roberto, quem é o Zé Roberto? Quem é o cantor? O Zé Roberto é o jogador, será? Pode ser o jogador. Tá escrito aqui, Zé Roberto. Ah, deve ser, o Zé Roberto é o ex-jogador do Palmeiras. Bate no peito, né? É ele mesmo. É isso aí, tem que bater no peito e gritar, o Palmeiras é grande. Vamos lá. Ah, grande Zé Roberto. Já tenho pra quem torcer agora, tá vendo? Ah, vai torcer pra ele. O Zé Roberto é um cara que ele deve estar com quantos anos agora? Deve estar com mais de 40 anos, o cara tá com físico, trincado, o cara tá fininho. Olha, me dá uma inveja, vou até numa churrascaria hoje pra comemorar isso. O cara tá bem. Olha, inveja. 46 tem o cara, meu. Daqui eu torceria pro Bruno, da dupla com o Marcos. É. É, o Henrique Castelli, super eclético. Ah, vai ser legal, acho, essa vez. E... E...